Voltando aqui para falar agora dos dois últimos constitucionalismos, vamos falar agora sobre o constitucionalismo constitucional. Olha, o constitucionalismo conceitual. O constitucionalismo conceitual, ele vai se preocupar com questões sobre o que é a constituição, em vez de preocupar qual é o conteúdo da constituição, vai se preocupar qual é a funcionalidade de uma constituição, independentemente se ela é muito voltada para as maiorias ou se é voltada para o judiciário, vai se preocupar em nos trazer algumas reflexões sobre o que seria uma constituição, em vez de se preocupar justamente com o conteúdo, como é a preocupação principal do constitucionalismo normativo. Então, vai trazer reflexões sobre quais são as funções que devem servir dentro do sistema político, como é que eles funcionam analiticamente, e aí, mais uma vez, vai ter uma variabilidade de abordagem, novamente quatro abordagens, que vão tentar explicar para a gente o que são constituições. E as respostas que vão ser oferecidas para a gente vai depender de como as sociedades estão estruturadas e, através dessas abordagens, vão ser entendidas como alcançar alguns efeitos da constituição de maneiras diferentes. Nesse sentido, um resumo dessas quatro teorias ou quatro respostas sobre o que são constituições, basicamente, a Constituição é um documento que vai consolidar regras e compromissos. Mas, vamos passo a passo. A primeira abordagem que vai falar para a gente, respondendo a pergunta, que a Constituição é uma promessa coletiva. Essa é uma resposta não muito importante, proeminente, mas é uma resposta que pode abrir caminhos para entender o que é uma Constituição. Então, ela é um documento que vai, no mínimo, lembrar do povo, porque que ele... Por que que um povo já unido, né? Qual é a super... Por que que as ideias da Constituição são superiores, né? E ideais que vão ajudar a enfrentar futuros momentos de tensão, né? E brindar, né? De que haja desvio desses ideais, né? Um povo vai poder ajudar a constituir-se como tal, precisamente fazendo que as promessas das Constituições que foram incorporadas nela e a colocação de ideais e de aspirações coletivas, um texto constitucional, pode criar uma dinâmica que, eventualmente, vai alterar políticas e os entendimentos jurídicos, dos quais, realmente, são os compromissos mais básicos da nação. Então, é basicamente, é isso. A promessa coletiva é... O que que a gente está combinando aqui é o nosso... É a nossa... Não queria falar contrato, porque eu vou abordar uma teoria contraturista daqui a duas teorias, mas é uma... É uma... Sintonia de ideias, né? O segundo modelo seria, ao invés de falar que é uma promessa coletiva, que a Constituição são dispositivos de pré-compromisso e vai compartilhar abordagens bem similares à da promessa constitucional, né? Porque ambas vão ser... Viver essa abordagem de Constituição como promessa e vão assumir, né? Que os povos já estão unidos e veem Constituições como documentos que vão orientar futuros, orientação, orientações futuras e que devem ser seguidas, são basilares, né? Mas, por ser dispositivos de pré-compromisso, as Constituições vão tratar de criar mecanismos institucionais que assegurem a efetuar os próprios planos atuais no futuro. Então, é... Quando você vai fechar alguma coisa com alguém, alguém pede calção, pede que você dê alguma garantia, né? Justamente porque é um pré-compromisso, então você tem que se comprometer. O compromisso é o combinado em si. Agora, o pré-compromisso é algo que vai fazer com que você se comprometa, né? Então, são verdadeiros institutos que vão garantir com que esses compromissos que a gente afirmou, né? Com que esses valores que a gente combinou aqui, eles vão, de fato, ser cumpridos. Então, ao mesmo tempo que as Constituições vão consolidar as preferências atuais, elas vão conseguir implementar dispositivos para justamente garantir que essas preferências vão ser respeitadas no futuro. E aqui vem, apesar de mudanças futuras nessas circunstâncias, apesar de maioria, as futuras diferentes se estiverem no poder. Então, as Constituições vão poder ser vistas consolidando o consenso atual e também se protegendo contra uma variedade de ameaças futuras. Então, os redatores constitucionais, eles podem, sim, procurar entrexerar compromissos contra mudanças futuras por meio de lobby de alguns setores da sociedade. Por exemplo, os setores econômicos têm muita força e que poderiam estabelecer essas trincheiras, esses dispositivos que vão entrexerar, protegem no futuro da influência desses escritórios de advocacia, titulares de escritórios, por exemplo, que ele coloca aqui em Escritório de Advocacia e Viajei, futuras preferências de possíveis futuros escritórios, né? Aqui como escritórios de ler esses setores, né? Então, uma abordagem de pré-compromisso é aquela que assume o consenso inicial a fim de concentrar no problema de como efetuar esses compromissos ao longo do tempo. Então, mata, cobre e mostra o pau. É isso que a gente quer mesmo? É garantir a liberdade econômica? Então, vamos instituir mecanismos para isso. É o federalismo que a gente quer? Então, vamos prever também uma intervenção federal. É a liberdade de ir e vir? Então, vamos fazer, instituir o habeas corpus. Então, veja, enquanto um trata sobre os direitos, o outro trata sobre os direitos e garantias. Então, basicamente, é isso. Basicamente, essas garantias, agora em nível constitucional, por exemplo, agora quórum, competências de iniciativa legislativa, esses mecanismos vão brindar, vão servir o propósito de brindar que haja mecanismos, ameaças de tentativa de modificação futura. Lógico que vai poder modificar alguma coisa na Constituição, mas aí vai ser por um processo mais dificultoso. E agora, uma outra abordagem do constitucionalismo conceitual são as abordagens contratualistas, que aí é bem lembrada pelos teóricos como Hobbes, Locke e David Hume. Essas teorias contratualistas, elas assumem que existe um dissenso entre os membros de uma determinada sociedade. E a Constituição vai servir justamente como esse contrato político entre esses interesses divergentes. E, apesar dessa divergência de interesses, essa abordagem contratual, essa Constituição, ainda que eu discorde com você, a gente se garante na Constituição. A gente, porra, eu sei que eu vou discordar de você para sempre, não vou ser seu amigo, mas, cara, a gente tem uma Constituição aqui para as coisas funcionarem e a gente precisa respeitar ela. Vamos respeitar, eu fico no meu cantinho, tu fica no teu, e vai dar certo, e vai dar certo. E a gente não precisa olhar na cara de um outro. Então, basicamente, é isso. Assumir que tem um contrato é assumir que tem dissenso. E esse contrato, ao mesmo tempo que assume que existe um dissenso, ele serve para permitir, viabilizar que os interesses, ainda que divergentes, eles possam caminhar de forma sem um prejudicar o outro. Então, a Constituição, o motivo da existência de uma Constituição é exatamente esse, de servir como suporte, como um apoio, justamente para essa diversidade de interesses. e não causar o caos. E um outro modelo, o último modelo do Constituição, de novo, conceitual, é que relaciona características constitucionais como compromissos críveis. A tradução que eu tentei ver aqui é credível, mas eu acho que críveis é a melhor. Mas, eles consideram que os dispositivos de pré-comprometimento estão preocupados em apenas levar as próprias preferências atuais para o futuro. Agora, esses compromissos críveis estão preocupados em fazer promessas verossímiles para alguma outra pessoa. Então, veja que um é no futuro e o outro ele não quer instituir, não quer ser uma Constituição que vá propor alguns direitos programáticos, possam servir de é o tal daquela Constituição nominativa, que são interesses que a gente sabe que nunca vão ser atingidos, mas que estão lá, como, não sei, ou como enfeite, ou qualquer argumento, como meta programática, que isso vai orientar o legislador infraconstitucional, vai orientar posturas do poder executivo, mas esse modelo está preocupado em evitar, basicamente, alguns tipos de compromisso que saiba que serão muito onerosos para a sociedade atual. social, né, então, essa, esse, esse modelo, né, basicamente, é isso aí, é isso aí, tá ok? Então, um, ah, tem um outro, tem um outro, tem uma outra abordagem, a última abordagem, que aí vai tratar a Constituição como dispositivos de coordenação, né, a coordenação, a coordenada abordagem da ação vai argumentar que as Constituições vão fornecer regras básicas que facilitam e possibilitam a ação política e social cooperativa por parte de quem vive sob a Constituição, né, e aí a principal virtude que essa teoria coloca é que a Constituição resolve disputas e fornece uma ordem estável e confiável, permitindo que indivíduos façam planos significativos como com os outros. Então, é isso. Além disso, né, tem uma coisa que é importante, essa questão vista como questão da coordenação que eu me esqueci, é que as pessoas vão querer viver, vão pensar assim, ah, pô, tá escrito ali, cara, vai funcionar, vamos, não é um pensamento abrasileirado de ser, né, é aquele pensamento sério, um pensamento, pô, vamos fazer cumprir, agora foi até preconceituoso, mas é que dá raiva às vezes do lugar a gente vive e que a gente fica desacreditado, mas, é, a Constituição é um documento visto pela teoria de coordenação que devemos seguir, vamos cumprir, cara, vamos cumprir, vai ser bom para todo mundo, vamos nessa, vamos nessa, e os custos desse desvio social vão ser convenções elevadas, se você não descumprir também, aí, amigo, tu vai ter penalizado, vai ter regras estabelecidas, regras constitucionais que vão tentar mitigar essas práticas e vão deixar as Constituições relativamente estáveis e autoaplicáveis. Por fim, é, 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 é a última abordagem de constitucionalismo que ele coloca o constitucionalismo empírico que é o, que vai focar em questões de como as questões funcionam na prática. Então, vejam, o constitucionalismo normativo falou sobre o próprio conteúdo da Constituição, como se, como, como os direitos individuais vão ser decididos e vai ser pelo legislativo ou pelo judiciário. A segunda abordagem conceitual, constitucionalismo conceitual, vai dizer para que servem as Constituições e esse constitucionalismo empírico vai se preocupar com questões pragmáticas, se as Constituições funcionam na prática. E uma grande questão do constitucionalismo empírico é se as Constituições importam, se elas realmente adiantam. E a gente, o problema não está na questão, que é, obviamente, de interesse, né, geral, que realmente, sim, a gente, porra, a gente precisa de uma Constituição que importe, como assim, uma Constituição que não importe. Mas é, os problemas associados, as respostas, as perguntas, né, e o autor fala que os comportamentalistas muito levantaram essa questão dessas características, de se as características constitucionais, os sistemas políticos, das Constituições, tiveram ganhos significativos na política e tiveram resultados se os fatores sociais e culturais mantiveram sistemas democráticos livres ou não. então, aqui vislumbram um caráter de saber se as Constituições são realmente defetivas. E aí, no Constituição Empírico, no Constituição Empírico, vai tratar de questões de, por exemplo, se o desenho constitucional vai importar para a consolidação e manutenção da democracia, como, por exemplo, na exploração das regras eleitorais fundamentais, nas capacidades eleitorais para você poder ser um representante do povo ou não, nos tipos e tamanhos das coalizões políticas, enfim, vai ver se a Constituição realmente tem influência nisso, ou se é tudo alacaralho, há um descumprimento recorrente das regras constitucionais de previsão desse tipo desse desenho. E uma outra questão é também se os institutos constitucionais, aí que entra a separação de poderes, federalismo, em institutos como o Judicial Review, se elas vão aumentar a liberdade dos cidadãos que vivem sob essas instituições ou vão limitar, né? Porque, veja, o Judicial Review, ao mesmo tempo que ele pode garantir um valor substancial que os magistrados entendam como tal, ele, por outro lado, ele vai prejudicar o interesse de alguma parte que teve uma decisão contrária, né? Então, isso vai garantir ou vai aumentar a liberdade dos cidadãos? Lição Suprema sobre liberdade de culto na pandemia. E aí? E aí? A gente deveria ser livre ou não deveria ser livre para cultuar o nosso Deus, nossa fé com um ano de pandemia, mais aí, um pouquinho mais? E aí? Na Páscoa, antes da Páscoa, será que pode ou será que não pode? Quem deveria decidir isso? O Parlamento ou o Judiciário? Então, são essas questões que, por isso que eu coloquei que o constitucionalismo normativo seria o recorte mais fundamental, eu acho, mais basilar desse texto. E é isso. Brasil, vamos ver o circo pegar fogo na semana que vem. Porque, veja, ao mesmo tempo que o Barroso determinou por decisão monocrática que se instaurasse a CPI ou que se fosse pautada a votação da CPI, o Senado reagiu, vai reagir com uma PEC limitando o poder das decisões monocráticas. Veja, quem é que vai julgar a constitucionalidade dessa emenda? O próprio Supremo. Então, olha a merda, né? Então, é isso. Boa noite, boa sexta a todos. Boa noite.